Coloca ele de cá, mãe. Coloca ele na escadinha de cá. Coloca ele para lá, mãe. Leve ele para lá. Olha! Não tem o que fazer, né, Bernardo? Eu já tenho uma menina. Tentiu isso? Gaigou! 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 Chama ele, mãe. Olha na dona, meu Deus! Gaigou! Gaigou! Vou pegar! Vai lá! Gaigou! Olha a boca, vai embora! Gaigou! Maig, ele sai daqui e vai lá na outra ponta atrás do Maig. Vem! Fecha a boca! Faça! 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 Ele vai pedalando! Aí ele dá conta assim, ele dá conta aí, ó. Tá vendo? Aí! Chegou! Tchau! Tchau! Tchau!